Olá, no vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma granola caseira. Isso mesmo, granola caseira e saudável ao mesmo tempo. Eu vou fazer essa receita junto com vocês. Para essa receita nós vamos precisar de 200 gramas de linhaça, 200 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de coco ralado, 200 gramas de óleo de coco, 100 gramas de cranberry, 100 gramas de uva passa, 200 gramas de chia, 200 gramas de xerém de caju, que é a castanha de caju moída, 200 gramas de aveia em flocos, o cranberry e a uva passa é opcional, se você não quiser não coloque. Então eu vou mexer, misturar esses ingredientes. Aqui está então depois de ter mexido bastante, misturado bem. Uma dica para vocês é aquecer o óleo de coco em banho-maria antes. Ele estava um pouquinho sólido, eu tive um pouquinho mais de trabalho para mexer ele, porque na época do frio ele fica um pouquinho mais sólido mesmo. Agora vai para o forno, para ficar 10 minutos no forno aquecido a 180 graus. Aqui já está na forma, bem espalhado, pronto para ir para o forno. Finalizando a granola então, eu fiz dessa forma, deixei 10 minutos no forno, mexi, 10 minutos novamente, mexi mais uma vez e por fim mais 10 minutos. Então resumindo, foram 30 minutos aqui no forno, mas se você quiser deixá-la um pouquinho mais douradinha, fica ao seu critério, pode deixar ela um pouco mais, fica ao seu gosto. E aqui está o resultado final da granola. Por que eu digo que é uma granola caseira e saudável? Porque ela tem bastante fibra, tem chia que dá saciedade, tem linhaça, óleo de coco, açúcar mascavo ao invés do açúcar comum. Então são vários motivos que fazem ela ser uma granola saudável. Compartilhem com seus amigos, deixem aqui nos comentários se você fez a sua granola, o que você achou da receita. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe seu like e nos vemos então nos próximos vídeos. E eu vou comer a minha granola. Abraços!